A gente vivia em um momento de disputa pela terra e que nós dizia que era uma guerra. E eu me preparei como um soldado que queria lutar para conquistar a moradia, tanto para mim quanto para as pessoas que eu via no estado de miséria, degradado, na pobreza, sem ter aonde morar. Quando veio o Conferno de Justiça, que a gente fez as barricadas, que a gente estava lá na seca. Eu me lembro da maioria das mulheres. Com as crianças. Com as crianças. Porque para elas era tudo, né? A casa delas. O MLB me ensinou a lutar, me ensinou a não ficar calada, a me defender do massacre que é o capitalismo. Eu não tenho medo de chegar na frente de uma prefeitura, na frente de uma governadoria e gritar. Direitos iguais. A gente não mora em favela, eu moro numa ocupação. Essa ocupação tem um tempo. Essa ocupação iniciou. Então, em tal tempo, só não tem prazo para terminar. Mas eu não vou morar num barraco para sempre, não. Estou lutando pela moradia dele. Porque ninguém nasceu para viver de joelho. Nasceu para viver em pé e de cabeça erguida. Nasceu para viver em pé e de cabeça erguida.